A Universidade Fevale recebeu nesta tarde o ex-jogador do Grêmio e da Seleção Brasileira, Carlos Eduardo. Confira na reportagem. Os alunos da cadeira de psicologia no futebol tiveram a oportunidade de compartilhar as experiências e trajetória do jogador, que hoje atuou como meia no Rubem Kazan, da Rússia. É sobre a psicologia do esporte, onde eu vivo isso, minha vida é isso, onde eu convivo com muita pressão no futebol e quero passar um pouco da experiência que eu tenho durante todo esse tempo que eu tenho no futebol. É legal, eu com 25 anos já passei por muita coisa, estou de casa com 13 anos atrás do meu futuro, que é ser jogador de futebol e posso dizer já que eu passei por muita dificuldade dentro de campo, fora, pressão da família, então sabia da pressão que tinha que ajudar a minha família e passar um pouco disso para os alunos. No início de 2007, o jogador entrou no Grêmio e ajudou o time na conquista do Campeonato Gaúcho de 2007 e no dia 27 de outubro recebeu sua primeira chance na Seleção Brasileira. Eu vivi muito já, jogo fora já, vai fazer cinco anos que eu estou jogando fora do Brasil, é diferente a pressão aqui e lá, então, como falei, eu passo um pouco da minha experiência para eles.